Começa hoje em todo o estado de São Paulo a campanha de vacinação contra a febre amarela. A estratégia da Secretaria de Estado da Saúde é aumentar a cobertura vacinal que atualmente está em 71,6%. Como você viu, a Jéssica Tabas está nessa história, está acompanhando tudo e tem os detalhes pra gente. Um ótimo dia pra você, Tabas. Até quando vai essa campanha? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, como você mesmo disse, a campanha começou hoje e segue até o dia 12 de julho. Portanto, nesse período, todo mundo pode e deve sim se vacinar contra a febre amarela. Claro, fora aí os casos das pessoas que são portadoras de alguma doença, como o HIV, por exemplo, ou mulheres que estão grávidas ou amamentando. Essas pessoas precisam aí conversar com o especialista, com o médico, pra realmente saber se elas estão liberadas pra receber essa imunização. Mas de uma forma geral, Casa Grande, toda a população pode e deve sim se vacinar contra a febre amarela, porque a gente sabe que é uma doença que está tendo muitos registros de casos aqui em todo o país, no estado e também na nossa região. Por isso, é importante sim ir aí até o posto de saúde mais próximo e garantir essa imunização, porque a febre amarela mata, viu? E olha, só pra vocês terem uma ideia, nos últimos dois anos, mais de 21 milhões de pessoas foram vacinadas contra a febre amarela no estado. Mas a intenção dessa vez, desta campanha, é realmente aumentar a cobertura vacinal, que está chegando, como você disse, em torno de 71,6%, ou seja, um número baixo pro tamanho de população que a gente tem aqui em todo o estado. Neste ano, Casa Grande, até o começo deste mês, houve 66 casos de febre amarela confirmados aqui no estado de São Paulo e 12 deles acabaram evoluindo aí pra óbito. É um número realmente alarmante que traz esse alerta pra gente que precisa realmente cuidar da saúde. Como a gente sabe, existem a febre amarela silvestre e a urbana, mas os casos mais comuns aqui que a gente acaba registrando na nossa região são os casos de febre amarela silvestre, tá? A imunização, então, não tem choro nem vela, viu, Casa Grande? A imunização é a única forma de estar se protegendo contra essa doença. O pessoal precisa aproveitar essa campanha que dura até o dia 12 de julho. Mas olha só, no dia 29 de junho deste mês, um sábado, as pessoas terão uma oportunidade a mais pra se imunizar, viu? Os postos de saúde estarão funcionando aí em horário especial por conta do dia D de vacinação. Então as pessoas podem procurar os postos aqui na região das 8 até as 5 horas da tarde, realmente pra se proteger e ficar livre aí dessa dor de cabeça, viu, Casa Grande? Exatamente isso. Inclusive, Tabas, tem muitos países da América do Sul e da América Central que exigem a vacina contra a febre amarela para que brasileiros entrem nesses países. Então o pessoal que tá pensando, tá se planejando pra viajar, tem que ficar atento pra não ter nenhum tipo de problema, né? Inclusive, essa vacinação tem que ser feita aí num prazo de mais de 10 dias antes da viagem pra que realmente tenha efeito. Obrigado pela participação, Jessica Tabas ao vivo de Aracatuba.